Chegando e agora para mostrar que a imobiliária Vild não é só na cidade, 20 anos de tradição na cidade de Bagé, mas também no campo. E a gente escolheu um local todo especial nessa semana para poder falar, inclusive tem muita coisa para falar, porque realmente quem está procurando uma propriedade rural, com certeza achou agora, né Vild? Sem dúvida, nós da imobiliária Vild trabalhamos com imóveis urbanos, como nós costumamos gravar, mas também trabalhamos com imóveis rurais e é o que nós vamos mostrar hoje para toda a nossa clientela. Com certeza, quem está procurando um estabelecimento rural, onde você pode plantar, você pode criar gado e você tem toda a estrutura, tudo o que precisa, tanto de natureza, porque o campo é maravilhoso, tem boa guarda e tem toda a estrutura. Para você que quer, por exemplo, criar gado, tem tudo aqui desde balança, não é Vild? Sem dúvida. Antes de mais nada, gostaria de falar que esta área rural está localizada no município de Aceguá, na localidade do Salso. É uma região com uma área excelente e um solo de primeira, tanto para agricultura quanto para pecuária. E também, como nós podemos ver nas imagens, o imóvel rural apresenta todas as prefeitorias de instalações de trabalho, como mangueira, galpão, tem o tronco, balança, tudo isso agrega valor à área rural. Com certeza. Para chegar aqui também, a gente tem duas maneiras de vir, a gente veio pela Colônia Nova, mas tem uma entrada também lá pelo Aras, que a gente estava conversando fora do ar, mas o detalhe, a estrada toda, uma estrada firme, muito boa, fácil de chegar com qualquer tempo, mas vamos falar a extensão desse campo. Esta área está dividida em modos, são pelo menos três, e são divididos já em potreiros, e os potreiros possuem ou água natural, que são os arroios, ou então possuem açude, e também a área possui uma barragem, uma barragem que é dividida com o vizinho, mas que possui água para cultivo de arroz. Está certo? Dois módulos desses são juntos, de um lado do corredor, e o outro módulo de 65 hectares está do outro lado do corredor, que também tem mato nativo, e também muito bem irrigado, com certeza, para quem quer plantar, para quem quer criar gado, é ideal, né? Exatamente, ressaltando que a barragem, ela tem capacidade para abastecer, irrigar, 50 quadras de arroz, complementando, que naturalmente energia elétrica, né? E até algo que hoje é extremamente importante, nós conseguimos acesso, o celular também, né? Então você pega muito bem, inclusive internet, a gente estava olhando agora aqui, pega com sinal 3G, internet, sem problema nenhum, e todos os pontos de sinal. Além de tudo isso que a gente falou, dos galpões, área coberta, também da parte da balança, tem a casa, que é óbvio que agrega valores, uma bela casa, com uma bela estrutura, inclusive com água de poço. Exatamente, a propriedade tem uma casa, moradia, com pelo menos dois dormitórios, demais dependências, e tem também as dependências de empregados, que fica junto ao galpão. Tem um galpão com estervarias e dormitório e banheiro para os peões da propriedade. Com certeza, muito bem. Bom, vamos falar agora, na parte que todo mundo está esperando, que é o valor dessa bela propriedade, vamos saber quanto é que sai o hectare. Essa propriedade, ela tem capacidade para produção agrícola e pecuária. Plantio de arroz, que tem várias áreas, e também tem áreas altas para plantio de soja, milho e outros cultivos próprios. Nós temos água para o cliente poder plantar o arroz, por tudo isso, esse imóvel está à venda por 13 mil reais ao hectare. Podendo, se o cliente tiver condições de pagar à vista, o hectare será oferecido em 10 mil e 600 reais o valor à vista. A gente consegue mostrar nas imagens aí muita coisa, mas é que realmente é uma grande extensão de campo, são muitas benfeitorias na volta da casa, do galpão, enfim, tudo. Que a gente não tem como mostrar tudo, realmente a gente convida para que o pessoal vá até Vildimóveis, converse, negocie e possa vir até aqui e se maravilhar com esse belo lugar, não é, Vildi? Exatamente, pela qualidade do solo, pela qualidade das benfeitorias, não esquecendo também das cercas de arame, os alambrados, estão em perfeitas condições, as condições de trabalho, as instalações de trabalho. Por tudo isso, este imóvel vale o que está sendo pedido e nós colocamos à disposição esta propriedade para todo o nosso cliente que queira visitar. Basta contactar com a imobiliária, basta entrar em contato, fazer uma visita, este imóvel já está também no nosso site, pode acessar o site e poderá vir pessoalmente verificar. Que nós vamos trazer o cliente aqui, ele vai se maravilhar com esta área e com certeza vai adquirir. Bom, Vildi, a gente sabe que já tem proposta desse imóvel, então o pessoal que tem algum interesse é bom te procurar o quanto antes, até para poder, a gente poder, talvez, agendar uma visita, vir aqui com a pessoa e dar uma olhada, né? É, pela qualidade desse imóvel, pelo tipo de solo, pela qualidade, porque nós sabemos que esta região do Aceguá é a região onde tem os melhores solos. E logo que nós anunciamos, já houveram contatos, já há clientes que olharam e fizeram propostas e que estão sendo estudados. Então, se você tiver interesse, não perca tempo, procure a Vildi que nós começaremos uma negociação. E quem tem algum estabelecimento rural, não só na cidade, hein? Quem tem um estabelecimento rural, quer vender, pode agenciar com a Vildi? Exatamente, a Vildi Imóveis está se especializando também em áreas rurais e se você tiver o seu imóvel à venda, não está conseguindo vender ou pretende vender, traga para a Vildi que, quem sabe no próximo programa, estará aparecendo nesse espaço comercial. Tá certo, então, está dado o recado da Vildi Imóveis, 20 anos de tradição da nossa cidade, não só na cidade, agora no campo também. Então, o recado está dado, vá até a Vildi e confira de perto todas as ofertas que eles preparam para você.